Olá! Pense numa torta de sardinha super deliciosa e super fácil de fazer. Você pode selecionar os ingredientes, monta a receita e leva ao forno por 10 minutos apenas para aquecer. Então a nossa receita de hoje é torta de sardinha. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 latas de sardinha, 1 quilo de batata cozida em água e sal, azeite à vontade, 1 tomate grande cortado em rodelas, 1 cebola cortada em rodelas, pimentão cortado em rodelas, cheiro verde à vontade e 2 dentes de alho picados. Para decorar a nossa receita, é uma sugestão, nós podemos usar azeitonas, ovos cozidos e salsinha. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Primeiramente nós untamos uma forma com azeite de oliva. Agora nós colocamos a batata assim no fundo da forma. Agora nós colocamos a sardinha por cima da batata. Nós fazemos assim com o garfo, para espalhar bem a sardinha sobre a batata. Fica pedaços assim meio inteiros, tá? Nós não amassamos com o garfo não. Agora vamos colocar o pimentão. Agora colocamos o tomate. Colocamos a cebola. O cheiro verde. E agora nós vamos colocar o alho assim, só para dar um gostinho. Porque a batata já está temperada, a sardinha já está temperada. Então nós terminamos a montagem de nosso prato. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 10 minutos. Apenas para aquecer. Porque a batata já está cozida, a sardinha também, os outros ingredientes não precisam de cozimento. Apenas para aquecer a receita. Já se passaram 10 minutos que a nossa receita estava no forno. Cheirinho bom, gente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Esta é uma ótima sugestão para quando você estiver com pouco tempo para preparo de uma receita saudável. Muito fácil de fazer. É só separar os ingredientes e fazer a montagem. Depois levamos ao forno para aquecer. Olha aqui, gente. Acompanhado do arroz quentinho, não precisa de mais nada, né? A batata absorve o caldo da sardinha. Fica muito gostoso. Por isso nós colocamos a batata já cozida, porque é muito pouco tempo. Vai ao forno só para aquecer mesmo. A sardinha em lata é muito saudável. Esta é uma opção para você saboreá-la, não apenas aquecendo o conteúdo da latinha. Nós usamos a sardinha como ouro de tomate, mas você pode usar com óleo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto